Fala galera do Diverpixel, beleza? Pipa aqui mais uma vez, do meu lado direito temos Totti Franco Chupão está aqui também E galera, se inscreve no canal, dá aquele like Compartilha com os amigos, isso aqui no Facebook, no Twitter Em qualquer lugar que vocês queiram compartilhar para ajudar o Diverpixel, beleza? No Irã também Então é isso, faremos um jogo do Campeonato Brasileiro Série D Que é URT contra o Aldax Tu joga com URT, eu jogo com o Aldax E é isso aí, beleza? Beleza Vamos nessa? Alguma coisa? É... não sei Não sei URT e Aldax Vamos, vamos lá Bola rolando Vamos nós, meu amigo Caio E agora vai aparecer a força do Aldax URT chegando? Tática do time para hoje É um 4-4-2 Mozango Eita Oxe, eu precisava que tenha matado os Diverpixel Rapaz, esse cara é do outro time Oxe, deixa de pouco Eu quero saber se... Caralho E não tem perdão Cartão amarelo para ele Aí sim esse bicho fez certo Deu vantagem, viu que não tem vantagem, mas não matou a jogada Vai lá, Luizinho Melo E ele tira a bola de lá Ô, velho Cadê minha zaga, hein? Perderam a bola Puta que pariu Não Ei Peraí, hein, seu juiz Seu juiz, seu juiz Seu juiz A toma do... Velho, porra Oxe É aquela desse... Traste não corre Corre, na gente Corre, na gente Porra E lá vem o cruzamento Camulesta Ele não cruzou, ele se livrou da bola Saiu um arrombado dos cavalos Direto pro Lugão O árbitro marca a falta Alguém caiu no cara Vai sobrar alguém para jogar? Siga a entender, Thiago O time tá batendo demais hoje Eu posso achar assim dessa Cobrança feita Quase saiu O gol de volta Peraqui Foi pra fora por pouco Ele tava quase saindo pra comemorar Ele ficou bem na bola Zagueiro, zagueiro Ele bateu Puta que pariu Vai Uh, velho, que chiqueira gol Foi Romário, Rivaldo Taca, porra Ei, meu irmão Ha, ha Que putaria é essa, velho? Uh, velho, por favor Suou a camisa pra pegar essa bola Hã Cadê? Gанные Boleiro Poura Caramba Mas essa gumpida Vai cobrar o lateral no campo de ataque Acabou, vem primeiro tempo Ih acabou Muito bom E aí a análise do jogo O jogo Lugou pra pegar Tomo cheio da fi Mas tá bom, é esse aí. Beleza, vamos embora do seu tempo. Para de comer, porra! Roda aí. Bora, Odax! Eu sinto que agora é a hora do Odax, velho. Na moral. Brincadeira, né, velho? Ele escapou o carrinho. Puta, fila da puta! Porra! Stock de bola do caralho! Que recorda paia do caralho! praticamente só um time tá atacando Ainda a gente tem uma ponta, errou até ali E por cento E por cento E por cento E por cento Boa Os companheiros vão chegando Olha o cruzamento Puta Tirou o perigo de lá Rasga A bola não sai daí não Peteca, peteca pra lá, peteca aqui Ai 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 Puta que vai agora Pila da puta Agora que eu sou daqui Ai Vai todo mundo tá em cima daí Vai calar, vai calar, vai calar Olha o cruzamento Foi de só Olha a saída do roleiro Ai Ai Aaaaaa Galero Aaaaaa Aaaaaa Mimou, alguém por favor Vai Aaaaaa Aaaaaa Caralho dobra Vai Uuuhuuhu Pila da puta Puta que pariu Meimou que tronchura do caralho Aaaaaa Ta vindo E agora E agora E agora Põe o meu Puta que pariu Ta repenindo O cara já pulou Tu rogou Pena Esse lance vai ser o mais discutido em todos os programas discutidos Pera ai Que impedimento Pera ai Deve ter definido o resultado Olha Ta chegando Hein O filho escorregou o tempo Oi Opa 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 Cagado da borra Ele manda ao filho O juizão a fita e passa a régua Acabou velho Não acredito Porra Eu queria limpar Só tocar no lado assim Só pra chegar chutando Tá difícil da volta Tá difícil da volta É isso ai Então galera Curte, compartilha, se inscreve Segue a gente na rede social Dá aquele like ai Beleza? E ai? Alguma coisa? Então é isso Valeu? Valeu Aqui o Tchau Tchau